do agro, que bota contra o agro, alguma coisa tem, né? Algo muito misterioso deve ter acontecido, né? Porque não tem lógica. Não tem lógica eu morar na minha casa e ser a favor dela ser demolida, né? Tem alguma lógica se alguém não me oferecer algo melhor? Não, né? Só que quem aceita esse algo melhor, ele não está olhando para o futuro do país. Está pensando apenas no seu, né? O bolsinho ali que vai encher por um tempo e dane-se o resto da população, né? Pelo menos é o que passa pela cabeça de qualquer pessoa com isso aqui ciente dessas reportagens que passou aí. Peraí, eu sou do agro e vou votar contra pautas que vai contra o agro? Aí não vai, né? Não vai. E o presidente fará o pagamento da multa aí por não querer usar o pano no nariz, né? Naqueles tempos lá. Estranho, né? Não acharam nada. Tentaram achar alguma coisa. Não achando nada. Colocaram isso daí. Porque isso aí não é motivo para um milhão de reais, né? Não há, não existe. Não existe. Pautado em quê? Em quê? Porque se vai e passa ali no radar, ó. A multa ali é tantos reais. Né? Cento e cinquenta reais. Quer dizer que vai ter que multar muita gente. Mas muita gente mesmo. Porque muita gente não usou o pano na cara em alguns momentos, né? Eu acho que as pessoas devem ter ali o livre-arbítrio, né? Usar ou não. Pelo menos em locais que são obrigatórios, obviamente você tem que usar. Agora, onde não tem nada escrito obrigatório. Obrigatório, igual o carro. Você vai estacionar um carro, não tem uma placa lá proibida de estacionar. De repente, inventam uma multa lá e te multa. É a mesma coisa que aconteceu com o presidente. De repente. De repente. De repente. De repente. De repente. De repente.